Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no programa Plantão de Respostas do nosso Centro Espírita União. Hoje, conversando sobre perguntas que foram encaminhadas a respeito do livro do nosso Bezerra de Menezes, chamado Loucura Sob Novo Prisma. Qual a importância desse livro do doutor Bezerra? É preciso contextualizar tudo. Esse livro foi publicado em 1888, final do século XIX, portanto, onde havia uma efervescência, um boom de desenvolvimento, um fervilhar dentro das ciências, das filosofias, do ambiente político e social, nós vivemos aí a libertação dos escravos, a proclamação da república, as ciências estavam fervilhando as filosofias no mundo inteiro. Veja só, mas também imperava o materialismo, o positivismo, ventos que perduram ainda até hoje. O que diziam as pessoas naquela época é o seguinte, mostra-me, pois só acredito vendo. Na medicina não era diferente. Pasteur, com a microbiologia Hansen, Koch, Ruh, mostraram que as causas orgânicas de doenças tidas até então, como humorais, eram desconhecidas, a tuberculose, a ranceníase, e o Pasteur, com todos os seus achados, a sua grandiosidade. Mesmo nas doenças comportamentais, as pessoas achavam que era uma doença do cérebro. E até o comportamento comum dos seres humanos, eles achavam que era derivado da carga, da modificação do organismo de cada pessoa. Ainda revivendo sempre um princípio hipocrático, de Hipócrates, que dizia as pessoas sanguíneas, as pessoas fleumáticas, as pessoas biliares. E até hoje as pessoas usam o seguinte, as pessoas nervosas, quando respondem meio ásperas, sem pensar, eles dizem que responderam com o fígado. E assim, a pessoa que é mais agressiva, mais irritada, diz que é uma pessoa sanguínea. Mas o comportamento não está no corpo físico, e sim está no comportamento espiritual, porque o espírito é a mente. Como o doutor Bezerra pensou ou achou elementos para tal teoria? Em sua vivência prática na clínica médica e na prática da doutrina espírita. Como o médico, Bezerra fez em suas observações pessoais, dentro dos limites da ciência de então, que ele via que a grande maioria dos pacientes, quando voltavam à normalidade, ou seja, numa remissão temporária das crises, ou uma remissão completa, na chamada cura, as pessoas voltavam totalmente à normalidade e estavam inteiras, íntegras. Ou seja, não era uma lesão do cérebro. Porque a medicina não contava com meios terapêuticos para modificar o comportamento do cérebro naquela época. E então, ele falou o seguinte, olha, a causa é outra. Isso é óbvio. O cérebro não está doente. As pessoas que dizem que a doença mental vem do cérebro do indivíduo estão erradas. Há de ter uma outra causa. Então, que não seja física. E na prática da doutrina espírita, ao solicitar a ajuda dos mentores espirituais, dos amigos espirituais, pelos pacientes doentes, coisa que a gente faz bastante dando trabalho aos amigos espirituais, quando a gente encontra as nossas dificuldades como médico, lhes foi revelado as causas da interferência de outras mentes de espíritos, encarnados e desencarnados, sobre aquelas pessoas, causando o quadro que nós chamamos de obsessão. O que o médico Bezerra de Menezes propõe ao tratamento das chamadas loucuras? Ele propõe o melhor diagnóstico. Coisa que a medicina luta, que é o grande papel do médico, e ele vem auxiliar nesse sentido. E ele diz assim, a doutrina espírita é o ambiente mais apropriado para auxiliar no diagnóstico e, consequente, tratamento das alterações comportamentais. Principalmente quando essas alterações comportamentais vêm da ação de outras mentes, na chamada obsessão como falamos, e ele propõe, seja elas no sentido carmático ou de outra forma que venha a acontecer nas provas e expiações, ele propõe o tratamento chamado multidisciplinar. Ou seja, já naquela época ele chamava atenção para uma coisa que nós vivemos hoje como uma realidade da medicina. o tratamento médico-farmacológico, o tratamento terapêutico, o psicoterapêutico dentro do possível, que era a incentivação, o esforço, mas ele propunha uma coisa muito interessante, que era o aspecto educacional do tratamento do paciente para que ele, com o seu esforço próprio, entrasse num quadro de aceitação, melhorasse as suas condições de equilíbrio através da sua religiosidade e propunha atividade física. Ou seja, ele dizia o seguinte, numa assertiva, o tratamento médico não exclui o tratamento espiritual. E hoje nós dizemos nas casas espíritas também que o tratamento espiritual não exclui o tratamento médico. E André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, ele diz assim, o tratamento medicamentoso não é tudo, mas o Bezerra, centrado numa realidade da sua observação, chama a atenção de que todo o quadro obsessivo de longa duração causa obrigatoriamente lesão cerebral, lesão orgânica, seja ela importante, mais acentuada ou menos acentuada, no campo funcional. Doutor Bezerra, ele deve ter ficado famoso e sua clínica mais procurada com a publicação desse livro, não? Gostei dessa pergunta. Não, 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 não. Bezerra publicou esse livro, é bom chamar atenção também, eu vou fazer um parênteses, né, que esse livro não é a psicografia. Bezerra escreveu quando encarnado. Está muito claro isso, não é? Ele publicou esse livro com o pseudônimo de Max, que era o que ele usava para suas publicações no Jornal do Brasil. Ou seja, ele não objetivou, nunca objetivou a promoção pessoal, como muita gente faz ao publicar seus livros, né? E ele sempre se comportou desse jeito, como um espírito muito esclarecido da sua realidade, da sua condição espiritual, mesmo de uma forma inconsciente, né? Quando a gente está encarnado, a situação fica meio difícil. Ontem e hoje, ele fugia da idolatria. E nos ensina também esse tipo de coisa. É bom a gente ressaltar isso daí para os nossos colegas espíritas, os chamados escritores, em todos os sentidos. E o objetivo fundamental dele, a ideia dele, era colaborar com a ciência e com o bem-estar dos pacientes. Mas, nisso daí, ele queria demonstrar que o homem não é só matéria. Que o homem, o que gera o pensamento e, consequentemente, o comportamento, não vem do cérebro, mas sim do espírito, que é a verdadeira mente. Ou seja, aí estava a causa, aí está a causa do adoecer e o espírito deve ser tratado. Os materialistas dizem orgulhosamente, dizendo que a cada achado da ciência, Deus morre um pouco. Bezerra alerta que a cada achado da ciência, Deus revela a sua grandiosidade. Mas nós queremos dizer um pouco mais. Que a nossa pretensão ao falar sobre o livro Loucura sobre o Novo Prisma do nosso Bezerra de Menezes, ele alavancou todo um comportamento dentro da comunidade espírita, levando a construção de inúmeros hospitais psiquiátricos pelo Brasil afora e, sob a administração das instituições espíritas, sempre foram eles sem fim lucrativo. Obviamente que o mundo mudou. A realidade e as dificuldades materiais levaram a profundas dificuldades nesses hospitais chamados sem fim lucrativo. e tiveram que sofrer transformações nas suas formas de administração e muitos deles acabaram, infelizmente, se fechando. Mas hoje a gente ainda tem institutos que foram gerados pelo esforço do nosso Bezerra e nós ressaltamos o Instituto Mayhau em Itapira, o Hospital Emmanuel em Marília, o Caibar Xúteu em Araraquara, o Gandhi em Curitiba, que foram motivados pelo esforço do nosso Bezerra dentro da terapia que nós chamamos de uma terapia mais multidisciplinar, mais holística. O objetivo também de lembrar que Bezerra, em suas recomendações, chama a atenção do tratamento espiritual dentro de um contexto muito avançado para a época em que ele viveu. Nós, então, lembramos nesse contexto de que ele chamava a atenção através da doutrina espírita que o homem é responsável pelo seu adoecer, mas ele também é responsável pela sua cura. Ele carrega dentro de si potencialidades de se curar. Jesus foi muito claro ao dizer que o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo. E Bezerra, como um discípulo de Jesus, ele trouxe para nós a exemplificação, o seu esforço, num livro aparentemente simples, mas de causa importante e de consequências maravilhosas que Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos estudar a doutrina espírita, mas fundamentalmente colocar a prática da doutrina espírita na nossa vida, como fez nosso Bezerra o tempo inteiro. Que assim seja. A CIDADE NO BRASIL